O Partido Socialista concorre a estas eleições para dar aos santanenses a oportunidade de votarem num projeto diferente. Toda a gente já percebeu que, do outro lado, temos um candidato do PSD antigo, daquele que levou a Câmara à bancarrota, e que quer novamente lá regressar para continuarmos no Regabof. Temos um atual Presidente de Câmara que se recandidata e que se limitou a ser uma espécie de mercieiro, a fazer a gestão da conta corrente, o deve e o haver. Nós queremos mais do que isso, é preciso agir, é preciso acudir aos problemas da população. E do outro lado ainda, mas no PSD, temos um PSD renovado, uma espécie de semelha de renovo, que não dá para todo o ano, é só por algum momento. Portanto, a alternativa é votar no Partido Socialista, que dá a garantia de que será firme na sua ação. Muito obrigado João Souza.